MENOR SETE NA PRODUÇÃO TERROR DOS BAILE PORRA É o Begasópolis no toque do Mandela TERROR DOS BAILE PORRA MENOR SETE NA PRODUÇÃO TERROR DOS BAILE PORRA É MUITO BÃO SOU CAR NÃO SÃO VOCÊ TÁ APERTAZINHA É MUITO BÃO SOU CAR NÃO SÃO VOCÊ TÁ APERTAZINHA É MUITO BÃO SOU CAR NÃO SÃO VOCÊ TÁ APERTAZINHA É muito bom, sou pranho, só você tá pesadinha E já é uma molhadinha, molhadinha Toma, 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 vanolinha Deixa ela molhadinha Toma, toma, vanolinha 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 Toma, vem, 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 Amém. Amém.